E agora a gente muda um pouco de assunto porque mães de crianças autistas denunciam acidentes em escolas de Catanduva. Dois alunos sofreram fraturas e um deles vai passar por cirurgia. O grande problema, segundo as mães, é a falta de cuidadores para acompanhar as crianças durante o período de aula. Essa mãe que não quer se identificar vive com a incerteza do que aconteceu com o filho autista de 5 anos, que fraturou o braço na escola. Ele tem um cisto no ombro e isso foi apresentado à unidade escolar. A diretora me ligou da escola dizendo que meu filho tinha quebrado o braço e eu direto fui para a escola para ver o que tinha acontecido. Chegando lá, fui direto na secretaria, perguntei para as moças o que tinha acontecido com o meu filho. Ela falou que não sabia o que tinha acontecido. Chamaram a professora para trazer ele, que era a cuidadora, que era compartilhada com todas as crianças. E ele estava com muita dor. Eu pedi novamente para chamar a diretora, mas ela recusou a segunda vez a vir falar comigo, que estava em uma reunião com psicóloga, era a semana de festa junina, então ela estava muito ocupada. Não pensei duas vezes, eu tive que ir direto para o UPA. Chegando lá no UPA, ele foi atendido e ele fez um raio-x, né? E os médicos falaram que ele tinha quebrado o braço. Deu fratura. Foram quatro casos de acidentes envolvendo crianças autistas de fevereiro até agora. Dois alunos sofreram fraturas e um deles passará por cirurgia. Segundo as mães, até agora, ninguém sabe o motivo desses acidentes que aconteceram nas escolas. Secretaria da Educação, cheguei lá, a moça, eu fui falando, contando aversão, né, do que aconteceu comigo, ela fez um descaso total, tipo, eu estava me sentindo muito errada ali, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, moça, eu vou embora, eu venho outra hora, falo com outra pessoa, não, pode terminar de falar, que eu tenho que escrever agora o que você está falando, eu tenho que registrar aqui, né? Ah, eu terminei de falar com ela e vim embora, né? E ela também não me deu o protocolo do dia que eu pedi, então é assim, eu até agora não sei o motivo, não tenho resposta, está complicado, sabe? Meu filho, já levei muita documentação de médico, ortopedista, neuro, pediatra, que ele precisa de encaminhamento com uma cuidadora especial, porque ele precisava de cuidados, né? Mas nada disso aconteceu. As mães denunciam os acidentes em escolas municipais de Catanduva e o número insuficiente de acompanhantes terapêuticos para os alunos. Cláudia é representante do grupo de mães Té Apoio. Ela lamenta e sofre com a situação porque também é mãe de criança atípica. E essa luta de cuidador é constante, tá? A gente sempre teve essa luta, vem buscando, a gente vem dialogando, vem conversando, vem melhorando, mas ainda falta cuidador. Cláudia reforça que as crianças são autistas, mas entendem o que acontece em torno delas. E mesmo com o registro do boletim de ocorrência feito pelas mães das crianças machucadas, nada foi feito por parte das escolas. Então, assim, essa falta de resposta, essa falta de imagem, essa falta de um profissional para te responder é que é o dolorido, que é para a gente, assim, não dá para ficar, é inadmissível que as pessoas não saibam. Porque criança atípica chega e fala para a mãe, olha mãe, eu caí nesse carregador, olha mãe, estava brincando com o amiguinho, eu trombei, ou às vezes a mesma professora falou, olha, estava tudo brincando, correndo e trombou. Está tudo certo, está tudo certo. Mas e os nossos, que não fala? E não vem professor explicar, não vem diretor explicar. É essas questões que a gente vem pedindo, vem clamando, por essa resposta para ter esse profissional. Quem nota, a Prefeitura de Catanduva informou que tem o compromisso de colocar cuidadores para todas as crianças da educação especial que, de fato, precisem desta atenção, que envolve cuidados com alimentação, higiene e locomoção também. Ainda de acordo com a Prefeitura, um mesmo cuidador pode acompanhar até três crianças. E o menino, citado na reportagem, estava com um cuidador que era exclusivo para ele durante um período e compartilhado em outro, porque ele está matriculado em tempo integral. A Prefeitura ainda afirmou que lamentou o ocorrido e se coloca à disposição para dar todo o suporte necessário à família. Pode ficar com até três crianças cada cuidador, mas é importante que se analise caso a caso, já que existem graus, existem as necessidades particulares de cada criança. A gente espera que esse apoio realmente esteja sendo dado para essas famílias.